Olá, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que candidatos enquadrados na lei da ficha limpa impedidos de concorrer às eleições municipais em 4 de outubro poderão disputar o pleito em 15 de novembro. Com as votações adiadas, na prática, a decisão pode permitir que alguns candidatos condenados por ilícitos em 2012 e cuja punição termina em outubro participem das eleições que foram adiadas neste ano por emenda constitucional devido à pandemia do coronavírus. André Cristino, para o Horizonte Notícias Informa.